E aí galera, bom dia, bom dia aí ó Brasília, Distrito Federal De Bajajinha 400 cilindrada Pensa motoquinha que eu tô gostando que anda, viu? Feliz com a Com a encrenquinha aqui, sujinha, peguei uma chuvinha aí Mas estamos aí, ó Vamos que vamos É o Pranauto Central Um dia abençoado a todos aí